Olá, estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. E vamos novamente ao Palácio do Planalto para falar com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Dani. Olha, é o seguinte. Ontem, na tarde de ontem, foi lido no plenário do Senado Federal o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, cuja admissibilidade foi aprovada na Câmara dos Deputados no último domingo. Segundo o líder do governo na casa, o senador Humberto Costa, o processo deve ser analisado com muita cautela pelo Senado e contar com a participação de juristas e da sociedade civil. Nós queremos que seja garantido o direito de defesa de forma integral. Acreditamos que o advogado-geral da União deve vir à comissão e deve falar no plenário durante essa discussão. Vamos também tentar chamar pessoas do governo, pessoas fora do governo, da sociedade, juristas, para que nós possamos fazer essa discussão. E centenas de mulheres participaram na noite desta terça de um ato em defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff e da democracia. O ato começou depois das seis da tarde. De acordo com a Polícia Militar, 400 pessoas se reuniram em frente ao Palácio do Planalto. Em apoio à presidenta Dilma Rousseff, empunhavam cartazes, gritavam palavras de ordem e cantavam. Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! Não! Vai ter golpe! Vai ter luta! As manifestantes estavam com botões de rosa de diferentes cores para simbolicamente oferecer à presidenta. Um grupo de 20 mulheres foi recebido por Dilma Rousseff, que agradeceu o apoio e reafirmou que o processo de impedimento é um golpe contra a democracia. Acho que as mulheres desse país são mulheres fortes, que comprovaram isso ao longo da história e que hoje mulheres anônimas que saem de casa, vão trabalhar, criar seus filhos, que lutam todo dia. Elas não são frágeis, elas enfrentam dificuldade e nunca desistem. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, é uma alegria para o meu coração, porque eu acho que eu sou uma pessoa que estou sendo injustiçada, que eu sou vítima de um processo que não tem base legal, que não tem fundamento e que eu tenho a legitimidade de 54 milhões de votos. Quem pretende me substituir não tem esses 54 milhões de votos e estão tentando fazer uma eleição indireta, né? Travestida de impeachment. Travestida de impeachment. E, por isso, eu fico muito feliz de receber cada uma de vocês aqui, né? Em seguida, a presidenta desceu a rampa para receber o carinho das manifestantes. Vamos falar agora das Olimpíadas. Os aeroportos se preparam para receber as delegações esportivas e também turistas. Um levantamento da Secretaria de Aviação Civil mostra as estimativas da movimentação de passageiros por hora e por dia nos dez principais terminais durante a competição. Preparar os aeroportos brasileiros para receber atletas, equipes técnicas, autoridades, chefes de estados e turistas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Esse é o objetivo de um levantamento feito pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República que apresenta a estimativa de movimentação por hora e por dia nos dez principais terminais aéreos envolvidos no evento. O estudo mostra que os dias 5, 15 e 22 de agosto devem ser os mais movimentados, com uma circulação total de cerca de 400 mil pessoas em cada um desses dias. O dia de maior movimentação deve ser o dia 22 de agosto, já que é o dia seguinte ao encerramento dos Jogos, quando muitas pessoas estarão deixando o Rio de Janeiro. O público total de passageiros nos terminais aéreos durante os Jogos chega a um milhão de pessoas. Esse estudo vai ajudar os aeroportos, companhias aéreas, equipes de segurança e até a Receita Federal a se prepararem para receber essas pessoas. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Atualmente, cerca de 900 mil indígenas vivem no país. Brasileiros que têm direito a benefícios sociais como Bolsa Família e Aposentadoria. Vamos conhecer como o governo trabalha para levar estes benefícios para a comunidade indígena. O último censo indígena de 2010 identificou 897 mil indígenas distribuídos em 350 nias por todo o Brasil. E para respeitar as culturas tradicionais e permitir que estes povos tenham acesso a políticas de assistência social, existe o trabalho do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social em Comunidades Indígenas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atualmente há 21 unidades do CRAS em comunidades indígenas. Às vezes, a maior concentração de pobreza está nas famílias identificadas como indígenas. Então, as famílias indígenas vivem em situação de pobreza. E essa situação de pobreza é gerada não só pela falta de renda, e aí o benefício, o Bolsa Família é um dos benefícios que podem ser acessados por essas famílias indígenas. Os mais idosos têm acesso a uma aposentadoria especial, rural, porque são comunidades, são pessoas que vivem da terra. E tem os idosos que podem ter também o acesso ao BPC, que são aqueles que chegaram e conseguiram suas identidades indígenas mais tarde, ou estão em processo de reconhecimento da identidade indígena. Moradora de Carmédia, no interior de Minas Gerais, a indígena Maria da Ajuda Cunha e Cruz se cadastrou no Bolsa Família em um CRAS, e hoje recebe R$ 618,00 que ajudam no sustento da casa e dos filhos. O CRAS é muito presente com a gente, tem muitos trabalhos bons que ele apresenta para nós, tipo a aula de tapoeira, a tesão, o violão, outros benefícios. Então é muito bom o trabalho do CRAS. A Constituição Federal reconhece os direitos indígenas como a organização social, os costumes e os direitos originários sobre as terras indígenas. Atualmente, a Advocacia Geral da União defende judicialmente os interesses e as causas indígenas em mais de 5 mil processos. A maioria das ações envolve questionamentos a demarcações de terras indígenas e disputas entre proprietários rurais e comunidades indígenas por posses de terrenos. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Executivo Federal. Legenda Adriana Zanotto